E agora vamos à previsão do tempo ao vivo aqui no Jornal da Gazeta. O dia foi de tempo fechado e frio aqui na capital paulista. A máxima não passou dos 18 graus. E vamos falar com a Fernanda Azevedo, que já está aqui em nosso estúdio. Fernanda, quando veremos a carinha do sol novamente? Boa noite. Boa noite, Laerte. Boa noite, Lu. Para você em casa, amanhã mesmo, viu? O sol volta a brilhar em quase todo o estado. Eu falo quase, porque logo cedo ainda é possível que tenha uma nebulosidade em algumas regiões. Essa concentração de nuvem será mais presente no litoral, mas não tem chuva. No interior, a massa de ar seco avança ao longo do sábado e garante tempo firme. Só que ainda faz frio na madrugada. Vamos dar uma olhada nas mínimas pelo estado, começando então pelo litoral, mínima de 15. Em Caraguatatuba, Marília com 12, Sorocaba 13, São Carlos 14. A região mais quente é a de Barretos, faz mínima de 17, só que a máxima não passa dos 26. Essas temperaturas mais baixas aqui no estado de São Paulo são por causa da massa de ar polar deixada pela frente fria. É, Fernanda. E aqui na capital, como que vai ser o fim de semana? Frio, Lu, principalmente e também nas madrugadas. Mas o sol volta e as tardes esquentam. Aqui o panorama dos próximos três dias. Amanhã temos mínima de 13, máxima de 22. No domingo, o tempo volta a ficar bem seco e aí com mais sol, a máxima já vai aos 25 graus, assim como na segunda-feira. Agora vamos dar um panorama no tempo. No restante do país, amanhã, a frente fria segue pelo sudeste, provoca chuva volumosa nas áreas mais centrais de Minas Gerais e no Espírito Santo. Tem pancadas de chuva também em todo o centro-norte do país, com mais intensidade nessa faixa que vai do Ceará até o Amazonas. No sul, interior de São Paulo, também no Mato Grosso do Sul, o tempo fica bem seco. E nessa faixinha aqui tem previsão de geada de novo. As serras do Rio Grande do Sul registraram 4 graus negativos. Os pastos amanheceram hoje com aquela camada bem branquinha de gelo. Os moradores dessas regiões sempre compartilham imagens muito bonitas quando tem geada. E a vegetação, as casas e os carros ficam cobertos com esses cristais. Então eu fecho a previsão com essas belas imagens. Partiu o fim de semana, bom descanso pra vocês. Opa, partiu o fim de semana. Pra nós só daqui a pouquinho. Um bom fim de semana pra você também, Fernanda. Obrigada. Obrigada.